Hermano Bocó comemora até agora o título da Série B do Esporte Recife. Ele foi mais do que decisivo e mais do que decisivo que isso, só o Harry Kane, que não conquista título, mas ganha bola de ouro. Foi apenas um pontinho, o Santos também venceu o jogo deles, mas o empate do esporte foi o fundamental e o salvador. Aquele pontinho que nos garante o título, Santos, CRB e Coritiba também sobem e caem para a Série C, o Amazonas, o Brusque, o Havaí e o Ituano. Também anunciado o melhor jogador do futebol asiático e deu o Oscar. Pelas nossas bandas, o Edwin Cardona levou o título de Rei da América. Hermano Bocó termina essa temporada com 75 de overall, 6 gols marcados em 22 partidas pelo esporte. É realmente um zagueiro artilheiro. Córdoba também metendo 3 gols e dando 3 assistências. E os times que caíram para a Série B, o Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Vitória e o Juventude. Temporada 2026, a danadinha da Copa começa agora. E o Mercadão da Bola já começa com uma lista de ofertas. E sim, Gabriel Milito, treinador do Galo, quer Hermano Bocó por pelo menos uma temporada no futebol brasileiro, jogando no Galo Mineiro, que está com o Hulk ali de 81, Paulinho 83. Um ataque bem maneiro, só ali o Vargas que está capengando já. Mas tem opções ali no banco, né? Tem o Pedrinho, 77 pela direita. Olhando no sistema de defesa, a gente vai ter que suar bastante. Tem ali o Lemos, 76, o Bruno Fux, 78. No banco tem mais um cara e esse com o overall do nosso querido Bocó. O Gemerson está com 75. Só ganhamos do Igor Rabelo, que já está um pouco veterano. Mas, mano, sinceramente, jogar no Galo seria maneiro. O que a gente deve fazer? Vamos ter que resolver essa situação no episódio de hoje. Enquanto a gente aguarda a chegada do fim da primeira janela para decidir se ficamos no esporte ou não, no episódio de hoje a gente vai ter que tomar essa decisão. Vamos lá para o jogo, então. O Bocó está com 75, titular absoluto do time, ao lado do zagueiro Renzo. E nesse momento a gente já fala ao vivo do Nilton Santos para encarar o Botafogo. Estreia na Copa do Brasil. Está curtindo essa série. Ah, mano, essa série. E está vendo esses gráficos incríveis, até com o escudo do Botafogo nas escadarias do Nilton. Cara, isso aqui tu só vai encontrar no Gogol's Patch. O melhor patch já feito para PES 2021. Ele é totalmente atualizado. É 100%. Link na descrição, você vai ser direcionado para pegar o melhor de todos. No momento que eu estou gravando, tem uma coisa maneira lá com o PES 2021 junto. Para a galera dos consoles, também tem os option files mais atualizados do Brasil. E se o seu PC não rodar PES 2021, tem o 2017, tem o 2013. Todos eles com PES e ainda o PES para EAFC 24 mais bombado do momento. A nova geração aí dos criadores de PES chegaram com um super patch. E vale a pena você conferir para não sofrer naquela draga de EAFC 24. Com o patch, ah, mano, salva demais. E o Bocói está com a missão de marcar o Tiquinho Soares, hein. A gente vai ficar ligado nele, vai marcar firme e forte. Para não dar bobeira, para não dar gol para o adversário. Luiz Henrique tenta a finta, o Sport já recupera. Irmão no Bocó, dá uma passagem ali, tenta. Nossa, o cara é muito chato, hein, mano. Marcou o Bocó, quase que a gente não consegue escapar. Ele mete o lançamento para o 33, vai sair na cara do John Vitor. O zagueiro fechou a porta, né, não deixou o atacante correr. Está começando a chover no Newton Santos. O Sport vem para o primeiro ataque. Uma vitória que seria excelente para a gente decidir ali. Olha só, mano, a rede ali também com a estrela solitária. Até isso os caras se reproduziram. Impressionante, hein. Vem bola, vem contigo, irmão. O Bocó de cabeça. O Bocózinho começa como sempre, né. Sendo muito perigoso na bola aérea. Outra bola viajando. O Bocó não deixa o coitado do Tiquinho Soares ganhar uma pelo alto. E segue o Botafogo. Vai tentar o passe, eu acho que não. Deu uma penteada, ficou difícil. O Bocó segue na cola aí do Tiquinho. O que esses caras estão pensando em fazer, mano? Vai bater dali. Sobrou no pé do Tiquinho. Ainda bem que ele não domina. Tiquinho Soares abre o jogo. Vem o Jefinho. A gente tá marcando, tá firme e forte. Nem vem. Nem vem que não tem. Não foi nada, cara. Se jogou ali na cara dura. O Bocó já arma o time pro contra-ataque. Já aparece aqui, ó. Ah, mano. Na moral. A gente busca a bola lá na defesa. Sai pro jogo. E o maluco me dá uma bola dessa na mão do goleiro deles. Ai, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus, rapaziada. Olha só. Eu fui sair pro ponto ali, ó. Minutinho que eu dei um passe pra sair nele. Eu dei mole. Deixei o Tiquinho Soares sozinho, cara. Ele era pro Bocó tá em cima. Olha lá. O minutinho que eu saí pra fechar. Achando que o ponta do Botafogo ia driblar o nosso outro zagueiro. Eu ia fazer a sobra. Cara, eu deixei o Camisa 9 livre. Luiz Henrique vai chegando. Tem bola ali pro cruzamento. Vai, Sport. Vai, time. Chega junto. Mas tá dando angústia. Vamos lá, Bocó. Toma essa bola. Mas os caras erram pra se na sequência, mano. Ah, mas é pra matar. É pra matar o time. Cruzamento tenta ali. Eu tava no Tiquinho dessa vez. Bola volta no Bocó. Pressionado, ele sai jogando no sangue gelado. A gente precisa buscar esse empate. Tem bola no Hermano. Já aparece ali na frente o Tapinha no Camisa 10. O Botafogo se manda. Hermano, Bocó passou, hein. Cara, ia errar o passe. A gente atrapalha e acaba ajudando o nosso time. Mais Botafogo. Vamos lá, Bocó. Cara, peguei mesmo. Tô nem aí. Castiguei o maluco ali. Bola vai sobrar. O Bocó tá na parada. Recebe essa. Pode ter mais um ataque. Vamos lá, vamos lá, esporte. O time tem que se mandar. Inverte essa... Joga pra frente, mano. Vai esperar o juiz terminar o jogo pra pensar alguma coisa. Só deram um minuto. Só deram um minuto. Lançamento no Bocó. Aí ele domina. Linha de fundo. Olhou pra grande área. Cruzamento horroroso. Vai acabar no Nilton Santos. 1x0 aí pro Botafogo na nossa falha. O nosso erro de marcação. Vamos lá então, hein, rapaziada. Tamo agora no nosso mando de campo. Aí o Tiquinho, aí o Bocó. A gente sabe da nossa responsa do 1x0 pra eles lá. Mas aqui no nosso mando de campo com a nossa torcida. A gente vai pra dentro. A gente vai reverter essa situação. E aí, mano, o Botafogo faz 1x0, ó. Tentamos deixar o cara impedido. Eu não entendi foi nada. Eu não entendi foi nada desse lance. Cara, eu tava aqui na lateral, ó, né? Apareceu o Bocó ali na frente. Na lateral. Mas aí o cara tava impedido, mano. Olha só, e ele deu gol. E agora é só a virada interessa pra gente, irmão. O Bocó vai ter que ir pra frente. Por enquanto a gente tá ali na defesa. O time chegou nessa bola. Tentativa de uma meia bicicleta. Mas deu ruim. Mas Botafogo chegando bem. Cruzamento do Bocó. Aí, Tiquinho. Valeu ali. Vai sobrar com a gente agora. Vamos, esporte. Lucas Lima. O Bocó passando. O Bocó dando opção. Pedindo na frente. Vai receber a danada. Tem jogador passando. Vai dar espaço pro Bocó. Preparou. Meteu o passe. Faz. Faz. Faz, garoto. É gol do Esporte Recife. Do Barleta. Na jogada. De irmão do Bocó. Do Esporte. Olha aí, rapaziada. O tapa do Bocó. Eu puxei aqui pra atrair a marcação e dar o toque direto pro Barleta. Com a posição legal. Ele tava no limite do impedimento. Mas bem no limite. Falta perigosa aí pro Botafogo. Vem batida direta. O Bocó veio ali pra tentar salvar em cima da linha. Eu acho que a gente ia salvar, hein. Se fosse no gol, a gente ia tirar essa de cabeça. Mas tem mais um escanteio. O Botafogo vai tentando de tudo quanto é jeito. E a gente precisa de pelo menos mais um gol pra forçar a disputa de prorrogação. Vem Bocó. Escapa aí no talento. Escapa da falta. Ainda com ele. O talento irmão. O Bocó jogada de camisa. Dez driblando e metendo um bolão. O Esporte chega pra linha de fundo. Faltou perna. Falta essa no goleiro ali na fogueira. Ele bica. O Esporte só martela. O Bocó tá chegando. Tá esperando. Bola na segunda trave. Vai por cima do gol. 35 minutos. Aí o Lucas Lima. Eita, Lucas Lima. A natureza marcou ele. Mas o Bocó recuperou. Já esticou ela pro Barleta. Apareceu o irmão. Domina. Marcação vem. Ele tenta. Pede. Vai, vai. Ah, toca pra mim, mano. Quis chutar com o zagueiro em cima dele. E o Esporte recupera. O jogo não para. Tu tá achando o quê? O jogo não para. Ah. Errei. E aí tem um tiquinho. O Bocó tá... Ah, não dá, velho. Não dá, velho. Pelo amor de Deus. Esse negócio deu ir pra frente. Eu sei que eu tô errado, cara. Mas ali eu tava marcando, ó. Mas não sei. Faltou perna. Olha lá o Bocó. Olha lá. O Bocó não esticou, mano. O Bocó não correu. Damian Soares, hein. Tem bola dele colocada na grande área. Espalma o nosso paredão. E vai ter mais um escanteio. Aí bola curtinha. O tiquinho invade a área. O irmão. O Bocó tirou dele. Vai sobrar mais uma. Vamos lá. Mais um cruzamento. Mais uma que passa e o goleiro encaixa. Vai, meu filho. Levanta. A gente precisa de pelo menos dois gols pra forçar a prorrogação. O Bocó vai com tudo. Agora é tudo ou nada. Ih! Dribble da vaca, mano. Dribble da vaca. O Bocó é embaçado. Meteu um bolão pro... Ah, tá morto o camisa 10. O camisa 10 tá morto. Depois, é. A gente tava morto no gol deles. Agora o camisa 10 nesse passe do Bocó. E vai sobrando, irmão. Tocou de lado. Mais uma pro esporte. Vai, meu filho. Perde não. Bocó de novo. Tabelou. Pediu a frente. Vai, Bocó. Vai, Bocó. Ai, o do meu time. Ele é do meu time, mano. Ele é do meu time. Tirou esse gol. Caraca, velho. Não acredito. Vai, time. Mais uma. Bocó. Passou. Olhou. Caprichou. Pra fazer. Perdeu. Meu Deus do céu. Perdeu. Cara, primeiro esse... O mesmo cara que tirou o gol do Bocó foi o cara que perdeu esse gol. Olha a bola. Mas sozinho. E ele é camisa 9. Mas não tem condição de ficar no esporte. Não dá, velho. A gente vai ter que sair mesmo. Vai ter que ir pro galo. Tem condição, não. Caraca. Dois lances ali que o Bocó tava morto. É agora o time. O cara atirando, ajudando o adversário. Vamos lá de novo, Bocó. Irmão, bola na frente. Aí ele vai dar falta. Meu Deus do céu. E ainda cartão pro Bocó. Difícil entender. Vai acabando o jogo, hein. O time tá morto. O Bocó já não aguenta mais correr. Olha como ele tá se arrastando em campo. Tem bola pra gente. O Bocózinho aparece. Já distribui. Vamos acreditar, hein. Se fizer agora a gente volta pro jogo. O cara quer chutar com três jogadores sozinhos do lado dele. Então tá aí, manos. Assinamos, hein. Normalmente a gente fica num time umas três, quatro temporadas no início da carreira. Mas o Bocó tá fazendo diferente. Ele tá buscando ares novos logo de cara. Tamo assinando aí com o Galo Mineiro. Irmão no Bocó. Contrato de um ano. Bora ver se vai dar certo. Eu sei que a culpa é nossa. Naquele gol do Tiquinho Soares. O segundo realmente ele não aguentou correr. Porque a gente tinha que fazer a diferença lá na frente. Mas vamos ver agora num time com o elenco mais forte que é o Galo. Bora ver se a gente vai se dar bem aqui. Nossos treinamentos. Temos habilidade especialista em pênalti já adquirida. E vamos forçar então no físico, né, cara. Pra ele não cansar tanto. Resistência. Vamos botar dois pontinhos ali. Velocidade, força e defesa a gente deixa completo. Seis em defesa. Bora ver se assim vai funcionar. E ele não vai cansar tanto. Já que é um time novo. É uma mentalidade nova. A gente vai dar um movimento diferente. Algumas comemorações. E obviamente a gente vai mudar a aparência dele. Começando ali pelo estilo. A chuteirinha do Bocó. Ah, cara. Vamos trocar por uma do Galo. Só não pode ser azul, né. Eu vou pegar essa da Nike, ó. Uma pretona. Ah, eu acho que não fica boa. Não fica, véi. Vamos meter uma laranja. Um zagueiro de chuteira laranja. Ah, ele se manda, cara. Bocózinho vai usar ela a partir de agora. E a gente vai dar uma editada aqui também no estilo dele. O meião. Eu acho que tá muito estranho. Vou deixar ele um zagueiro assim, ó. Normal. Ou de repente total, cara. Vamos deixar normal pra ver qual é. Depois a gente bota o meião alto também. Cipar. E vamos mudar esse visual aí. Esse penteado do Bocó. Dá uma ligada, rapaziada. O Bocó já meteu um visual ali, ó. Ficou diferentão. Ficou, né, Bocó? Ele gostou, rapaziada. Ele gostou. Vamos deixar uma barbichinha ali. Que o Bocó já tá ficando mais velho. E, ó. O Galo ainda tá jogando a segunda fase da Copa do Brasil, hein. Vamos encarar o CRB. Primeiro jogo a gente venceu por 1x0. O Galo não tá na Libertadores da América, só na Copa do Brasil e também na Série A do Brasileiro. E vamos ver tudo isso no próximo episódio. Esse aí, irmão, é o melhor patch já feito da história pra PES 2021. 100% atualizado. Link na descrição. Adquira agora. Seja o PES aqui pra 2021 com o patch. Seja o patch mais o PES 2017 de brinde. Seja também o patch pro PES 2013 com o PES 2013 de brinde. E, além disso, outros patches como o Praia e FC 24. O melhor, a nova geração dos patches. Que tá realmente incrível. E outras coisas. Tudo isso nesse único link. Dá uma clicada. Você vai ver a lista completa dos melhores. Pra você se divertir, brincar de boa. E ainda tem até os jogos originais de PES 2020 e 2021 pra Playstation 4 e Playstation 5. Caso você não tenha mais os jogos. Tamo junto, manos. E até mais.